Essa aqui é a forma mais viável que a gente encontrou pra fazer nossos livros cartoneiros. A gente cata as caixas no mercado, ou na rua, nas esquinas que a gente encontra. E a gente sempre faz com a lateral da caixa. A gente pega uma caixa e corta ela todinha, desmonta. E o lado lateral dela que é a melhor parte pra gente fazer os livros. E a gente sempre tenta pegar as caixas do tamanho mais ou menos que a gente faz as cartoneiras. Essa daqui é bem do tamanho. É quase do tamanho da capa. A capa até é um pouquinho maior aqui, mas a gente consegue adaptar. E a gente sempre tenta pegar a caixa mais ou menos da mesma altura. Às vezes dá pra fazer duas, às vezes não dá. No caso essa daqui vai dar pra fazer. Às vezes as caixas elas vêm amassadas aqui do lado. Porque a gente pega no mercado, então as caixas já passam por um transporte. Então a gente tem que refazer toda essa lateral. Eu faço tudo isso com estilete. Porque a gente não teve recursos ainda pra fazer, pra comprar uma guilhotina. E aí a gente monta a caixa. E na caixa de papelão ela tem essas linhazinhas, assim, esses veiozinhos. E a gente tenta sempre fazer com essas faixinhas de pé. Porque quando a gente faz ao contrário, pra dobrar o papelão, ele fica muito duro. Então a gente sempre tenta fazer assim, de pezinho, pra que ela tenha uma mobilidade na caixa. O livro seja mais gostosinho de pegar e dobre bem, assente bem. Todas as capas são costuradas à mão. E é assim que a gente faz as nossas cartoneiras. E aí E aí E aí E aí